Oh, calma! Aí! Aposentadoria? Vou sentir sua falta. Olha, chega uma hora que você percebe que é hora de parar. Meu tio me disse. Os mais novos estão te olhando. A gente se divertiu de montão. É do que eu vou sentir mais saudade. É. As mudanças à frente. Toda semana nós vemos veteranos se aposentarem como Cal Weathers hoje. Vão serem demitidos para abrir vagas para esses corredores mais jovens e rápidos e... Ainda não acabou. Olá, fãs de corrida! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!